Oi, meus amores, tudo bem? Iniciando mais uma semana e dessa vez, gente, eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo todos os dias dessa semana. Então, mandem energias positivas e se vocês tiverem ideia de vídeo, por favor, me ajude aí nos comentários que eu ficarei muito feliz e grata. Desde já, obrigado pelo carinho de cada um comigo e vamos para o modelinho de hoje. Na cor de hoje, gente, eu escolhi nude, porque eu vi que o pessoal gosta bastante de modelinho nude e é algo bem difícil da gente... É adesivos difíceis da gente encontrar, né? Então, hoje eu escolhi esse daí, beige areia, para fazer a florzinha, né? Vou usar o carimbo. Lembrando, gente, que eu tenho que preparar a cartela com a base fosca antes de desenhar, tá? Gente, esse passo é super importante. Tem que preparar a cartela antes de iniciar, antes de começar a fazer o adesivo. Depois de cego, você pode começar a desenhar e para fazer o botãozinho, eu escolhi o cerâmica claro, tá? Aí eu vou matizar ele com branco para fazer o botãozinho e também para fazer as folhas. Lembrando que você que não sabe com quem adquiriu seus materiais de adesivo de unha e joia de unha, Vou deixar aí o contato da minha fornecedora, que é a Silana. É só você entrar em contato com ela por esse número que está aparecendo aí na tela, tá? Chama ela no WhatsApp, faça seu orçamento, que ela tem tudo o que você precisa e é uma pessoa da minha confiança. Eu super indico para vocês, gente. Pode comprar sem medo, porque ela envia direitinho e manda para qualquer lugar do Brasil. Então, não perca a oportunidade de adquirir os seus materiais. Depois de fazer o botãozinho, gente, eu vou dar ali duas de mão, porque ficou bem marcadinho, né? E para ficar melhor, duas de mão é o indicado, para ficar mais bonito, mais vivo. Vou fazer as folhinhas também. Folhinhas, geralmente, eu dou apenas uma de mão. Não vejo necessidade de dar duas de mão em folhinhas, mas se tiver alguém aí perfeccionista, vai querer dar duas de mão. E também não é errado, não, tá, gente? É escolha minha não dar duas de mão em folhinhas. Para fazer os contornos, vou utilizar tinta sépia de tecido, diluído com um pouquinho de água. Eu gosto do sépia por ser bem clarinho, mas confesso que não está sendo uma das minhas preferidas. Gente, eu sou assim. Tem um momento que eu estou usando muito uma cor, tem outro que eu estou odiando. Do mesmo forma com o pincel, com qualquer outra coisa. Então, hoje eu amo, amanhã eu odeio. E é normal isso. Aí, depois eu volto a usar de novo, me adapto e assim vai. Aí, eu faço sempre esse detalhezinho ali, porque eu acho que dá toda a diferença, né? E sobre o carimbo, pessoal, eu adquiri com a Lindalva Carimbo. São carimbos maravilhosos. Eu super indico para vocês que quiserem adquirir carimbos com elas. É só procurar por Lindalva Carimbos, que ela tem vários carimbos maravilhosos. Esses carimbos duram pra caramba, gente. Todos que eu comprei com ela, eu tenho até hoje. Coisa de muitos anos, então, vale super a pena o investimento. Eu garanto pra vocês. Escolhi o miolinho preto e vou usar um outro carimbo também, que foi da Lindalva, pra fazer ali as pintinhas. Mas, confesso que não ficou dos melhores. E eu achei que eu tinha gravado fazendo os pontinhos brancos, mas não gravei. Enfim. Depois, pra finalizar, eu uso essa base blanche. E a fosca também é blanche, tá, gente? Depois é só guardar umas duas horas o adesivo já tá pronto pra uso. Então, se você gostou e quer vídeo todo dia, compartilha muito pra me ajudar.